Advogado da testemunha. É possível uma pessoa comparecer para ser ouvida como testemunha em uma audiência acompanhada de um advogado? E nesse caso, sendo possível, o que o advogado pode falar? Quais são os poderes? Quais são os limites de atuação? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Bom, de uma forma bem breve. É possível, sim, uma testemunha comparecer para ser ouvida em juízo e se fazer acompanhar de um advogado. Agora, a atuação desse profissional, desse advogado, ela é extremamente limitada. O advogado vai poder ali, no máximo, assistir o ato, não vai poder participar ativamente fazendo perguntas ou interferindo nas perguntas das partes ou do juiz. O que ele pode fazer ali é defender os interesses da testemunha. Em qual sentido? No sentido dela não ser tratada com falta de urbanidade, dela não ser pressionada. Ele está ali para averiguar se o depoimento vai transcorrer da melhor forma possível no ponto de vista da testemunha, para que ela tenha os seus direitos respeitados como pessoa. Ele não pode intervir e tentar impedir que seja feita alguma pergunta. Isso aí é ato do juiz e das partes do processo. Ele não pode se insurgir alegando que determinada pergunta é impertinente ou pertinente. Ele está ali para acompanhar a testemunha e ver se ela não está efetivamente sendo desrespeitada. A atuação é extremamente limitada, mas sim, ele pode sim, a testemunha pode sim se fazer acompanhar de um advogado nas suas audiências. Então, se você tinha essa dúvida, espero que você não tenha mais. Agarre essa dica e coloque ela em prática. Um grande abraço.